Ora, meus amigos, eu estou agora a uma grandiosa mensalha de palmas para o nosso amigo Gil! O homem estava de volta a dar amêjo, ah! Por isso é que ali o pessoal da mesa não queria dizer nada, que era para não oferecer amêjo a ninguém, estão a perceber, não é? Calaram-se muito bem caladinhos, que era para a gente não saber deste negócio. Então vamos lá! Oh Gil, qual é a música? É uma música que fala na nossa mãe, não é? Então, uma música muito bonita, que é de um açoriano que vive nos Estados Unidos, que escreveu esta música para dedicar a todas as mães. Todos nós temos a nossa mãe, quem já não tem vai recordar, está bem? Então vamos lá aqui, querida mãe, o tempo passa, bora lá! Muito obrigado, tá aqui, o tempo passa, bora lá! Bom, a gente vai dar uma música com lui em mim hoje. Um estar deixado em mim hoje. Vamos lá! Então vamos lá! Redeminha pros tuos em S Health Querida mãe, o tempo fácil não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre não foi assim Eu dava tudo pra poder voltar a amar Para descer, minha mãe, ao pé de mim Querida mãe, o tempo fácil não volta mais Mas deixou ar-te no meu coração Ainda me lembro quando eu falo Querida mãe, entre a tua mão Ai que saudade, minha mãe, ai que saudade Dessa caldinha, dessa zonfa de feijão Acompanhada com o braço e lidoqueio Oh, minha mãe, o dia da reflexão Quando a noitinha, o meu pai estava Sempre contém, sorridente, brincalhão Oh, minha mãe, são coisas que nunca esquecem Só coisas lindas que ficou no coração Querida mãe, o tempo fácil não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo pra poder voltar a amar Para descer, minha mãe, ao pé de mim Querida mãe, o tempo fácil não volta mais Mas deixou ar-te no meu coração Ainda me lembro quando eu falo Querida mãe, entre a tua mão Querida mãe, o tempo fácil não volta mais Para descer, minha mãe, o tempo fácil não volta mais Oh, minha mãe, meu poder e minha avó Sempre o meu amor e traje Oh, minha mãe, são coisas que não perfeitas Pois eu já vi que a vida é uma fantasia Ai, que soldado, minha mãe, ai, que soldado És um soldado, bate a porta, meu bem Oh, minha mãe, são coisas que nunca esquecem Pois eu já sinto que volta por você Querida mãe, o tempo fácil não volta mais Mas aquele dia que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para ter fé, minha mãe, ao pé de mim Querida mãe, o tempo fácil não volta mais Mas deixou-me abrir no meu coração Quem já me lembrou quando eu falava Querida mãe, o tempo fácil não volta mais Querida mãe, o tempo fácil não volta mais Querida mãe, o tempo fácil não volta mais Mas aquele dia que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para ter fé, minha mãe, ao pé de mim Querida mãe, o tempo fácil não volta mais Mas deixou-me abrir no meu coração Ainda me lembrou quando eu falava Querida mãe, pela tua mão Ai, que soldado, minha mãe, ai, que soldado És um caldinho, és um solto feijão Acompanhado com um prato de queijo Oh, minha mãe, minha linda refeição Quando a noitinha, o meu pai chegava Sempre para o tempo, sorridente, brincalhão Oh, minha mãe, são coisas que nunca esquecem São coisas lindas que ficam no meu coração Querida mãe, o tempo fácil não volta mais Mas há quem diz que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para ter fé, minha mãe, ao pé de mim Querida mãe, o tempo fácil não volta mais Mas há quem diz que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para ter fé, minha mãe, ao pé de mim Querida mãe, o tempo fácil não volta mais Mas há quem diz que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para ter fé, minha mãe, ao pé de mim Querida mãe, o tempo fácil não volta mais Mas deixa o marco no meu coração Ainda me lembrou quase como levá-la Querida mãe, querida mãe, o tempo fácil não volta mais Eu dava tudo para ter fé